Tem uma nova perk de exaustão no Dead by Daylight que de início parecia uma piada, mas que algumas pessoas estão pensando em cenários em que ela pode ser não só muito útil, mas quem sabe overpowered? Tão boa quanto o antigo duro na queda? Não acho que seja para tanto, mas nesse vídeo vamos comentar sobre dramaturgia, uma das três perks do Nicolas Cage que chega ao jogo dia 25 de julho. Antes de mais nada, vale lembrar que ela pode ser mudada antes de entrar no jogo, a Behavior deve postar os ajustes de PTB pré-lançamento do mid-chapter e eu com certeza trarei para o canal quando ela fizer isso. O que a perk dramaturgia faz? O que ela é? Ela é uma perk roleta da sorte, cassino, inspirada no fato do Nicolas Cage ser ator e no caráter de improviso que é comum nas artes cênicas. Você só pode usar dramaturgia caso esteja saudável e por ser uma perk de exaustão, caso não esteja exausto. E ela tem dois efeitos. O primeiro é garantia que sempre vai acontecer. Você irá correr 25% mais rápido por dois segundos. E é aqui que a polêmica do vídeo está, mas vamos falar da perk toda antes de entrar em detalhes. O segundo efeito é a tal roleta. Ela vai te dar um entre quatro modificadores aleatórios. Dois desses modificadores são bons. Um é ótimo e outro pode ser excelente. E os outros dois são ruins. Um terrível e outro irrelevante. Os efeitos ruins são que a perk pode te deixar exposto por 12 segundos. Ou seja, ao invés de te ajudar, ela permitirá com que o killer te derrube com apenas um golpe básico. Você pode reduzir um pouco a duração desse efeito com a perk vigília do Quent, que inclusive acho que será muito boa com dramaturgia, como é com a maioria das exaustões. Lembrando, você só pode usar dramaturgia enquanto está saudável. Então sempre que cair o efeito exposto, você estará sim em alguma desvantagem teoricamente. O segundo efeito ruim é que a perk pode te fazer gritar. Só isso. Já os efeitos bons são os seguintes. Ela pode estender aquele boost de dois segundos por mais dois segundos. Ou seja, você correria 25% mais veloz por quatro segundos. E o outro efeito bom é que ela pode te dar imediatamente um item. Ele vai surgir na sua mão. Esse item necessariamente terá uma raridade verde ou melhor. E ele virá também necessariamente com dois complementos que são aleatórios, que podem ser de qualquer raridade. Ou seja, ela pode te dar uma chave quebrada, com complementos que aumentam o alcance dela, um item inútil. Ou ela pode te dar um kit médico com seringa. Ou uma caixa de ferramentas verde com uma peça nova em folha. Inclusive, se você ainda não viu o nerf na peça nova em folha, está linkado um vídeo que eu mostro na prática como que ela ficou. E você ficará exausto por 40 segundos após usar dramaturgia. Você não pode receber o mesmo efeito duas vezes em seguida. Se eu fiquei exposto usando dramaturgia, com certeza o próximo efeito que eu receber ao usar a perk não será o exposto de novo. Mas na terceira vez que eu usar, pode ser exposto. Vamos falar do efeito bom, mais aleatório, que é o de dar itens. Existem duas perks hoje em dia que fazem algo parecido se usadas juntas. Se você levar Instinto de Saqueador e Ajna Manga, que é do Ace, você pode tirar um item bom de um baú com complementos bons. Mas até esse combo tem seus limites. O Ajna Manga não dá complementos de decente. Já a dramaturgia pode dar. E Instinto de Saqueador pode dar itens de raridade baixa. Não necessariamente vão ser itens bons. E, claro, existem outras perks que são mais consistentes se você está atrás de um item em específico, como farmácia para kits médicos e manifesto residual para lanternas. E agora sucateiro para caixas de ferramentas. A questão com dramaturgia é justamente essa. Ela é super inconsistente. Não é garantia que você vai receber o bônus de item grátis. Você pode ter partidas em que o efeito de itens nunca aparecerá para ti. Não é garantia que se você usar a perk quatro vezes na partida, os quatro efeitos vão aparecer. Não é assim que ela funciona. A única restrição é que o mesmo efeito não surja duas vezes em seguida. E mesmo se der a sorte do efeito de item, pode ser que seja um item que você não queira, como a já citada chave quebrada, ou um mapa que é considerado um item menor em partidas públicas, uma lanterna se você for ruim em Flashlight Save, e agora que vários killers estão imunes ao efeito da lanterna, como as armadilhas da bruxa. Os dois itens que são muito bons e que você provavelmente tirará proveito são as caixas de ferramentas e os kits médicos. Ainda assim, existem complementos que podem até atrapalhar ao invés de ajudar. Dramaturgia pode te dar uma caixa de ferramentas que é feita para sabotagem, mas te deu também complementos que servem para reparar a gerador, então um não serve com o outro. Ou kit médicos com complementos que reduzem as cargas, o que impediria uma cura inteira. As chances de receber uma brand new party, uma peça nova em folha, ou uma seringa, são bem baixas. Vai acontecer? Vai, uma hora ou outra. Em toda partida? Não. Em duas partidas? Provavelmente não. Em três? Quem sabe? É um jogo de azar. Eu particularmente não me incomodaria se tirassem a chance de dar complementos ultra raro e decente, ator que ainda continuaria legal. Realmente, seringas são fortes e peça nova em folha. A versão nova delas está mais fraca, mas ainda assim tem seu uso. Para mim, eles poderiam ainda manter a chance dela dar esses complementos boladões, mas reduzir suas chances. Uma a cada dez partidas, você veria uma seringa na prática. A questão real com essa perk está no seu efeito base, o de aumentar a velocidade em 25% por dois segundos. E, consequentemente, o de estender esse efeito por mais dois segundos. Apesar que essa última parte pode ser um pouco redundante. O medo que algumas pessoas estão é que a perk vire um antigo Dead Hard, um antigo Duro na Queda, perk do David. O antigo mesmo. A versão que tínhamos até metade de 2022 e não a que temos hoje. Se você é novo no jogo, o Duro na Queda antigo podia ser usado quando você tivesse ferido e ele te alavancava para frente, te dava um empurrão. Nesse meio tempo, você tinha os chamados iFrames, Invencibilidade Temporária. Nada podia te afetar. Nem o hit, nem o poder do killer. Então, era uma perk para ganhar distância e anular golpes. Digamos que você estivesse em um loop, o killer fez um baita jogo mental, conseguiu te alcançar, só que tem uma pallet ali pertinho e o killer também está muito pertinho. Você apertava o Dead Hard e chegava até a pallet. Sem a perk, o killer teria te derrubado. E o killer não tinha nada que pudesse fazer a respeito disso, nem se ele fosse um killer de projéteis. Era a perk favorita de jogadores mais avançados, mas até os mais iniciantes poderiam usá-la efetivamente. Ela tornava qualquer loop safe, de certa forma, te permitia uma volta adicional em loop, ou seja, poderia estender uma perseguição quanto tempo fosse necessário. Todas as estruturas ficam mais fortes quando o antigo Dead Hard existia. E claro, a Invencibilidade também tinha seus vários problemas. Você podia anular a machadinha de uma caçadora, poderia pular por cima das armadilhas de um Trapper, evitar o choque do Doctor. Era uma perk bem forte e bem versátil. A dramaturgia tem uma ideia similar. O boost de velocidade que ela dá por 2 segundos, isso é garantido, pode te permitir chegar às janelas ou paletes que você não chegaria normalmente. Pense em loops como a árvore, a Cow Tree, que tem na fazenda, que também já fiz um vídeo explicando. O killer pode ter rotacionado certinho, mas basta você usar dramaturgia nas voltas de um loop e você chega naquela palete que tem ali no meio, que é relativamente uma safe palete. Então mesmo que dramaturgia te dê o efeito secundário, te deixando exposto, é só você dropar a palete que o killer não vai te alcançar nos próximos 12 segundos. Então é irrelevante. É uma perk mais fácil de ser usado que o antigo Dead Hard, no sentido que você pode controlar a direção do seu boost de velocidade. O DH antigo simplesmente te empurrava. Quantas vezes eu já vi serve dando cabeçada na parede usando o Dead Hard na hora equivocada? Aqui você tem um manejo maior do personagem, um controle maior, enquanto está usando a perk. Só que ela tem outra dificuldade que o Dead Hard não tinha. O boost dela é de apenas 25% de velocidade, deixando o serve então a 125% correndo. É mais do que um killer normal, que corre ou a 110% ou a 115%, ignorando algumas exceções, mas é menos do que o antigo DH, que dava um impulso instantâneo, se eu não me engano era 150%. Era tipo um dash real, e menos que uma arrancada explosiva, que aumenta sua velocidade em 150% por 3 segundos. O que significa que se você usar dramaturgia de última hora, quando o killer estiver coladinho em ti, o hit dele ainda vai conectar, ainda vai te acertar, se for um longe, um hit longo. Eu uso a arrancada explosiva toda hora, e preciso calcular direitinho a hora exata de começar a correr, para não fazer bobagem, e apertar tarde demais, e tomar o hit do killer de qualquer forma. Você vai precisar de bastante noção espacial, ver o seu ping principalmente, para usar a dramaturgia, ou então pré-utilizá-lo, sem o killer estar necessariamente encostando em ti, porque se o killer der o golpe e errar, você tem os 2 segundos de boost de velocidade, mais o tempo de recuperação da animação do hit errado, que o killer vai ter que passar. Agora, se você pré-utilizar a dramaturgia, sem o killer estar colado em você, vão ser só os 2 segundos de boost, que numericamente até parece muita coisa, pô, 125% de velocidade, mas eu mesmo vi vários streamers, enfrentei pessoas que usavam antes da hora, e o boost foi irrelevante, tomaram o hit de qualquer jeito. Então, se você pré-utilizar de maneira errada, vai ter que torcer muito, para que venha o efeito de estender para 4 segundos, o uso da perk, e que não venha o que te deixe exposto. Eu consigo sim, ver usos muito bons, contra determinados killers, que tem uma janela curta, para acertarem seus golpes, como nurses ou flagelos. Às vezes você toma o hit, na pontinha do golpe desses killers, e fala, poxa, se eu tivesse meio segundo a mais de distância, isso não teria pego. Ou então, vem um legion precoce no poder doidão, você vai conseguir trollar ele, dando esse boostzinho, e ele vai soltar a faquinha no ar, saindo do poder. Mas vale notar, que diferentemente do antigo Dead Hard, não existem iframes, você não é invencível. Isso é muito importante, principalmente contra killers de projétil. Dito isso, vamos à segunda parte. As pessoas vão usar dramaturgia? Isso é principal, porque tem muita perk forte no jogo, mas que pouca gente usa, porque são perks chatas, tipo construído para durar. É uma boa perk de Jane Rush, mas que requer passos adicionais, então é mais raro de ver, mais de uma pessoa usando na partida. Dramaturgia é uma exaustão, então usuários de arrancada, agilidade, queda equilibrada, vão ter que trocar, se quiserem seu uso. Só os de adrenalina, que é meio irrelevante. Você trocaria sua exaustão segura, por uma inconsistente? Se ajudasse tanto assim o loop, eu diria que sim, só que ela tem outro ponto, ela só pode ser usada enquanto saudável, então killers stealth, que conseguem o primeiro hit fácil, podem tornar mais fácil, o uso efetivo de dramaturgia. E a ideia de usar dramaturgia para a distância é geralmente para quem está com aquela mentalidade de jogar super safe. Jogar safe é uma maneira muito inteligente e eficaz de jogar DBD, mas também é chata. Boa parte dos players, principalmente os veteranos, preferem a emoção dos loops, e jogam de maneira arriscada, até perderem o primeiro estágio de vida, e aí sim começam a arriscar menos, quando já estão feridos. E depois disso, alguns nem se curam, ficam feridos mesmo. O antigo Dead Hard era o contrário, você só conseguiu usar, se estivesse machucado, por isso a ganância era recompensada. O terceiro ponto, é que ela não combina com a perk favorita dos jogadores de alto nível atualmente, que é o feito para isso, o Made for This. Se você usou dramaturgia, você estará necessariamente exausto, e se está exausto, não pode usar o Made for This. Você vai querer então uma perk que te dá um benefício jogando safe, que é super inconsistente, ou quer uma que com certeza te trará um benefício de velocidade, e te permite estender vários loops, se usada corretamente. E o último ponto, é que você já pode fazer algo parecido com dramaturgia, se souber usar a arrancada explosiva efetivamente. Quem acompanha minhas lives, já viu diversas vezes deusando o arrancada em 99% de recuperação da exaustão, no meio de loops, de uma maneira muito mais eficaz do que o dramaturgia conseguiria fazer. Requer conhecimento do timing da perk? Sim, mas é bem mais útil, e já existe hoje. Então, eu não me preocuparia com dramaturgia nesse primeiro momento. Talvez ela passe por algum rework, na questão de itens com complementos, talvez não. Mas e você? Viu algo de tão bom nessa perk que eu não vi? Preferiria outra perk de fazer gem ao invés de loop? Deixe sua opinião nos comentários. Um forte abraço, e até mais!